Antes de qualquer coisa, antes de começar tudo, já vou pedir desculpa por eu estar sempre quase com o mesmo outfit. Tá frio, no inverno a gente vira personagem de desenho animado, sempre com a mesma roupa. Eu só tenho essa blusa, eu tenho outras assim, mas que não são confortáveis. Sabe como é aquele negócio de ficar em casa, né? E dando esta trela do conforto, a resenha de hoje é desse danadinho aqui. É o Natura Homem Tradicional. Vamos rodar a linheta e bora lá para o vídeo. Natura Homem Tradicional, esse aqui foi cedido para mim pelo Ale, que tem o espaço dele em Natura lá. Está rolando umas promoções e tem o cupom HUMORJULIO para vocês ganharem desconto. Esse desconto do cupom acumula com os descontos que já estão no site da Natura. Então tem perfume lá que está saindo de graça, tipo banana, o cacho da banana está barato. Então dá uma olhada lá, confere para ver se não tem algum perfume que você estava dando uma olhada e espera ele entrar na promoção. Natura Homem Tradicional, um perfume que inspira conforto, de certa forma, uma elegância, uma naturalidade, uma coisa... Assim, é uma fragrância simples, no final das contas, como uma camisa branca. Eu queria estar vestindo agora aqui uma camisa branca, né? Está frio, vamos de moletom. Esse também é como se fosse um moletom. Vou mostrar aqui para vocês de perto, porque esse é o frasquinho de 25ml. Nem todo mundo tem. Ou melhor, nem todo mundo viu. Aquele antes, se não me engano, ele era vendido em kits e agora tem separado. Cabe inteiro dentro da boca. Olha que gracinha. Ele tem esse borrifador de plástico, que é rosqueável, ou seja, você pode depois pedir várias amostras na loja Natura e encher sua coisa de 25ml, né? Você pede 25 flaconetes, cada um vem com 1ml, aí você coloca os 25ml, que é um perfume de graça. É só ir em 25 lojas diferentes, tem que esperar a pandemia. E o borrifador, ó, muito bom, apesar de ser, assim, pitititico. Claro, não é extraordinário como um borrifador grande e tudo. Mas uma coisa legal é que você também pode reutilizar esse frasco aqui, por exemplo, para colocar outras fragrâncias para você levar onde você quiser. Eu falei que cabia na boca? Está certo. Vamos, manujeira, né? Mas aqui nesse canal, a gente está aberto sempre para esse tipo de coisa. O que é o Natura Homem? O Natura Homem, a linha Natura Homem, é uma linha de entrada, é uma linha, assim, para vocês que estão começando perfumaria. A linha Kayak é uma coisa mais jovem, mais molecada, mais bagunça, mais aventureiros. A linha Natura Homem é um pouco mais séria, mais sóbria, mais madura, ainda que tenha algumas fragrâncias um pouco mais adocicadas. O adocicado não quer dizer molecagem. E o primeiro da linha é o Natura Homem tradicional. Vocês já conhecem o Natura Homem, tá? Tu está resenhando aqui no canal, tem o Natura Homem Verse também, que foi resenhado no ano passado, quando lançou. E, bom, tudo começou com esse daqui. E o que é a proposta desse? É um anomático fougé, tradicional, uma fragrância, assim, feita de fato para agradar, para você comprar no escuro, para você comprar a idade de presente para aquele teu amigo. Não tem como não gostar. Ele tem características que são muito fáceis. A proposta do perfume é justamente essa. Agradabilidade. O cheiro dele lembra como se você tivesse pego uma camisa branca, uma camiseta, uma camisa polo, branca, cor clara, pode ser azul também, assim. Tivesse recém lavado e ainda estava com aquele cheiro, aquele perfuminho bem suave de amacete de roupa. E aí você passa o produtinho e passa a camisa e fica com aquele cheiro de camisa recém passada. É o cheiro, é o que me remete ao Natura Homem, tradicional. É um perfume devidamente masculino, é um cheiro de homem, mas um cheiro de homem limpo, banho tomado, fresco, que se cuida e que tem ainda segurança, masculinidade, um pouco de virilidade. Porque ele tem um toque áspero também. Vamos entrar na pirâmide alfativa para poder explicar melhor o cheiro dele. O Natura Homem tradicional é um perfume aromático fougére e ele tem no topo gengibre, bergamota, noz moscada. Justamente esse gengibre que tem no perfume e que é muito evidente, permite fazer uma associação com o perfume portado, que é o Y de Yves Saint Laurent. E um pouco com o Lame Ultime, também de Yves Saint Laurent. É um gengibre fresco, especiado, não chega a ter um toque terroso aqui, não. Ele fica mais puxado para esse fresco e especiado. A bergamota aqui também tem um papel muito importante. Traz o cítrico, não traz aquela sensação também de casca de fruta, amargor, nada. É só um cítrico muito suave, muito levemente adocicado e suculento. A suculência desse perfume é sensacional. A noz moscada mesmo, assim, que não senti como se ela estivesse contribuindo muito aqui, né? Nem sinto aquele cheiro tradicional de noz moscada que lembra a Coca-Cola. Como também não sinto aquele especiado fresco dela. Fica sendo eclipsado pelo gengibre. Talvez esteja ali misturado, né? Mas não chega a ser uma coisa ali muito perceptível. No coração, então, a salada de frutas. Maçã, pera e pêssego. Putz, queria que tivesse uva aqui, tá? Pera, uva, maçã e salada mesmo. Então, né? É uma salada de frutas e você sente, de fato, pelo menos pra mim aqui, o que mais é perceptível é a maçã mesmo. E aquele como maçã e gengibre já vai remeter ali a algumas outras fragrâncias, como o Yome Uthin. Mas o acorde frutado aqui é muito mais discreto. As frutas também contribuem pra um aspecto mais suculento e um toque de doçura. Porque o homem precisa ser um pouco doce de vez em quando. Não pode ser um cara amargo o tempo inteiro. Um cara áspero e ardido o tempo inteiro. Tem que ter uma certa doçura. Tem que ter ali um coiso. Mas é basicamente isso. Você não consegue distinguir ele com precisão. Pera, muito menos o pêssego. Pêssego que em alguns outros perfumes traz um acorde, um toque meio aludado. Mas, enfim, né? O que você vai sentir mais aqui mesmo é a maçã. No fundo tem cedro, almíscar e sândalo. O meu perfume tem um toque assabonetado de limpeza aqui. Muito mais evidente na saída. Um pouco menos na secagem. Mas é uma característica que dura enquanto o perfume tá na sua pele. Ela só dá uma boa diminuída. O cedro traz um toque áspero amadeirado no fundo do perfume. Também um pouco mais na saída. Um pouco menos lá pra secagem. Mas também mantém isso o tempo inteiro. O sândalo, que é um dos contribuintes junto com a almíscara ali pra trazer aquele toque assabonetado, limpo, fresco, né? Que lembra a camisa passada ali no ferro. Recém saída da máquina. Tudo já sequinha, bonitinha. Tudo muito bem feitinho, enromadinha, pá, etc. E é um perfume que acaba tendo esse tipo de evolução mesmo. Não é uma fragrância assim que tem uma baita transformação se você é das pessoas que gostam muito disso. Assim que você borrifa na pele, você sente frescor especiado muito leve, muito gostoso. Um toque frutado suculento levemente cítrico. E o fundo amadeirado um pouco áspero. À medida que ele evolui, esse fundo amadeirado ganha um pouco mais de destaque. O cítrico dá uma baixadinha. O assabonetado dá uma baixadinha. A suculência desaparece. Fica um dulçor fresco. Frutado. Junto com o especiado do gengibre, né? E ele vai seguindo isso daí até que o assabonetado e o áspero fiquem bem discretos. O cítrico também fica mais discreto. E fica ali o gengibre dominando a fragrância com um toque frutado levemente adocicado. É basicamente isso que você sente. E nem por isso é uma fragrância lá que você pode falar que é doce. Ele tem algumas coisas adocicadas. No doçômetro, é um sólido 2, 3, no máximo ali. Se você forçar um pouquinho, um 4. Mas não é um perfume para falar que é doce. Ele é muito mais especiado. Ele é muito mais fresco. Muito mais assabonetado do que doce. Todas essas características vêm antes da doçura. Em termos de performance, Natura Homem também não é uma fragrância assim. Tipo, pô, preciso ser a camisona. Não, calma. Vamos ter parte de Simone. É um perfume fresco. É um perfume para ambientes, assim, de fáceis de uso, agradáveis. Não é o foco, uma balada, um barzinho, essas coisas assim, ainda que você consiga usar. Mas é uma fragrância um pouco mais discreta. Tem uma projeção moderada ali por pelo menos uns 45 minutos. E eu tive a sorte de ter uma fixação ali entre 6 e 7 horas. Mas já vi algumas pessoas relatando aquele fixo ali entre 5 e 6. Algumas até 4. Aqueles que tem pele de cocodrilo. Como já diria o Chaves. Olha, Chiquinha. Faz tempo que eu não assisto. Não passa mais a TV aberta. Que época que estamos vivendo que não passa mais Chaves. Faustão foi para a Band também. Quem diria, cara. Tudo está mudando. Não vou conseguir acompanhar. Tem criança que vai nascer. O Faustão é da Band. Não é da Globo. Putz, grila, mano. Vocês já pararam para imaginar isso daí? Meu Deus do céu. E a hora que o Galvão parar de narrar também. Putz, é outra revolução. Mas é uma fragrância que tem aí essa performance um pouco mais intimista mesmo. Ele projeta razoavelmente bem ali pelos primeiros 45 minutos. Depois ele fica um pouco mais assentado. Lá pela segunda hora ele já fica rente à pele. É só para sentir aqui assim no cangotinho. Que eu já falei para vocês que tem que se aproveitar disso. Entendeu? Cheira aqui. Acabou. Rapaz do céu. Entendeu? Enfim. Em termos de usabilidade. Assinatura. É uma fragrância para vocês utilizarem para qualquer tipo de coisa. Desde que seja alguma coisa um pouco mais casual. Ainda que transpareça a seriedade. É um ótimo perfume para o ambiente de escritório, ambiente de trabalho. Você, office boy. Você, call center. Você que está começando sua jornada de trabalho. Natura Homem transmite segurança, transmite imaturidade. Sem abrir mão da sua jovialidade. Você, rapaz, homem mais velho. Já está um pouco consolidado. Também pode utilizar. Se você não gosta. Ah, eu não vou usar perfume. Está aqui. O primeiro perfume que você pode ter é o Natura Homem. É muito difícil você não gostar desse perfume. Ele é feito. Ele é fabricado. O propósito dele é esse. Assim como o propósito da bola é rolar. Assim como o propósito da pimenta é apimentar. E vai. Entendeu? O propósito dele é agradar. Igual um labrador. Agrada todo mundo. Uma camisa branca também. Agrada todo mundo. Não tem homem que não fique bem vestido de camisa branca. Que é uma camisa azul clara também. Rosa clara. Tudo. Com a clarinha. Está certo. Está tudo bem. Está uma graça. Né? Não recomendo usar para uma balada. Nem para um encontro romântico. Não acho que ele tem um sexo a pio. Assim. A não ser que a cheirosa goste. De um cheiro de homem de bem tomado. De um cheiro de limpeza. Que é assim. Aí você vem aqui. Assim. Já passa aqui. Está tudo certo. Tudo bem. Né? Tem que saber jogar com as armas que você tem. Não adianta você usar aquele perfume carregadão na madeira. Achar o rambo. Você não gosta de um cara de banho tomado. Né? Ah, eu vou procurar outra mulher. Não vai, meu querido. Não vai. Não vai. Está difícil para todo mundo. Beijo, Luisa. E é isso. Natura Homem. Um perfume muito gostoso. Muito agradável. Feito para você comprar. Para dar de presente. Para ter ali. E usar para qualquer coisa. Para qualquer situação. Outono, inverno, primavera. Vai de boa. Ainda que, ó. Inclusive, faltou. Faltou falar. Isso aí é muito importante. É um perfume mais. Outono, primavera, verão. Inverno. Eu não acho que combina tanto assim usar ele. Né? Dá uma segurada. Claro, dá para usar no inverno. É uma fragrância para o ano inteiro. Né? Mas eu acho que no inverno a gente pode usar algumas coisinhas um pouco mais encarregadas. Como na Dural Metato, por exemplo. Né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau.